Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez na hora vamos com o episódio 31 de Dragon Ball Z Estou gravando esse vídeo depois da eliminação no Brasil, então tô bem triste, vamos ver se Dragon Ball consegue me animar um pouco Porque é inacreditável, viu? Inacreditável, mas enfim, vamos aqui assistir o 31º episódio Mas antes não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, o canal de games tá aqui no link na descrição Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem relação, bora lá, para o Reacts Vamos ver qual é desse triplo Kaioken aí Pelo menos o shape tá em dia Não, não se atreva, seu povo não vai escutar tanto conteúdo, como ouço o que estou dizendo Parece que é pelo banheiro Não consigo agora tirar essa imagem da minha cabeça Caraca Como eu queria estar Eita Perdão Está evaporando E o Vegeta tá em choque Eu gosto assim, mano, quando ele fica em choque Quando o cara forte fica em choque Nossa, ele parece o Tomba nessa imagem aí Só quem jogou Tomba no Playstation 1 sabe do que eu tô falando Uou, olha a fluidez da luta, que bonita O fato dele desviar e dar a volta assim E o anime mostrou isso, tipo, bem fluido Ficou bem legal É Tá, ele não tá tão em choque assim agora Achei que ele ia tirar a roupa dele também Boa De novo, soco na boca do estômago, como sempre Ó, fez sangrar A técnica ferra o corpo dele também, ó Ele tem que ser muito rápido Ele tem que acabar com a luta muito rápido Se não Velha uranai Velha uranai Ah, não fala isso, mano Gostei dessa analogia Boa, 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 boa Agora arremessa ele no chão, assim, ó Pá, vai Mano, vocês têm noção que o Vegeta tá em choque Nossa, eu tomo uma baita cabeçada Mano Eu só tô com medo de Quanto que vai Quanto que vai durar isso Isso que ele tá Ele não pode parar Ele tem que continuar Porque se não Uma hora Acaba Oh Não É incrível Esse cara Insiste a tudo Não tem que acabar com ele de uma vez Pois é Essa é a minha preocupação Mano E a Gerobe, pelo amor de Deus Fala que você tem uma semente aí Você é o cara das comidas, mano Porra Não tem que acabar com ele de uma vez Eu nunca vou te perdoar Eu nunca vou te perdoar Eu não preciso mais deste planeta imundo Agora todos vocês vão explodir em um pedaço Junto com a terra Filha da mãe, você vai parar de lutar Para querer explodir o planeta Covarde, filha da mãe Tão focando muito A Gerobe, velho Eu tô achando que ele vai Ele vai fazer alguma coisa, mano Eu não sei se é bom ou ruim Mas eu acho que ele vai fazer alguma coisa Mano, seu corpo vai estar estouradaço Depois disso Eu acho que é aí que vai entrar A Gerobe, velho Como é que é o nome da técnica? Kali Kihou? É isso? Bicho pensa em comida até agora, né? Isso que é estranho, né? Boa colisão Mas vai aguentar? Caramba, olha Olha o poder Do Kamehameha Que tecnicamente só é para sair um raio da mão Mano, que colisão bonita, velho Que colisão bonita A mistura de cor de azul com roxo Muito bonita Vai explodir a bola dela Vai explodir a bola dela já já Se livra disso aí, pelo amor de Deus Isso aí é uma bomba Aí, ó Mano, quem que vai ceder, velho Ah tá, achei que o Goku tava ganhando Mas é que desceu a imagem Quádruplo? Você tá maluco? Mano, e o Vegeta tá aguentando, velho Some daqui Volta no outro arco, sei lá E a Jerobe E a Jerobe E a Jerobe E agora é com você, mano Fala que você tem uma semente, mano Fala que você tem uma semente Fala que você tem uma semente Parça, você guarda salgadinho na sua roupa Não é possível Cocu, você ganhou Você conseguiu Enfim, conseguiu Cocu, você ganhou Você é demais E eu de novo? Mas o que você tá fazendo aqui? Então, o que ele tá dizendo? Não tinha percebido, Cocu Eu assisti tudo Você lutou desesperadamente Pô, um pouco Mesmo assim, conseguiu eliminar o guerreiro Você é demais Não vou levantar você tão facilmente Mesmo assim É como se o Goku Tivesse tomado sol Sem protetor Ele tá voltando Qualquer ataque Mas, Goku Não se preocupe Tudo vai dar certo Você é mais forte que ele, não é? Eu já disse Meu corpo está quase se desfazendo Por causa do esforço que eu fiz Acho que estou quase no meu limite Você acha mesmo? Então, a gente se vê mais tarde, Cocu Nenhuma semente? Eu ia ter ele Adeus Caramba, que tipo de comilão é você, velho? Que não tem nenhuma semente Mano, se ele Se ele voltar pra terra, ferrou A real é essa? Ué, ele também Ele só não é mais forte do universo Mas ele também é um Saiyajin Eu não queria, mas não me resta outra Eu vou me transformar num macaco gigante E depois desmarcá-lo Como meu macaco Nada pode me deter Eu sou inensível Ah, que ação, meu Pra acabar rapidamente Com todas as pessoas Desde o planeta Escolhendo uma noite Que tivesse lua cheia Eu nunca pensei Que eu precisei me transformar Pra derrotar Kakaoto Eu estou muito furioso Não tem lua Não tem lua Não tem lua Não tem lua Sabe, é só o que Continua em meu programa A lua nunca vai encontrá-la Pois ela não desiste Não sei o que Eu tenho medo que isso acontecesse E por isso vai destruir Contudo, falta energia Estragou por lutar Mesmo que o Saiyajin Não se transforma Em um macaco gigantesco O Goku vai continuar Mas ele também Está muito deteitado A Jinkidama Tem certeza de similizar A Jinkidama vai criar Tem poucos seguros Mas ele vai conseguir usar A Jinkidama? A Jinkidama vai criar Maldição Eu não me saí No lugar Eu não me entendo Ah, já sei Esse desgançado Está vindo Não foi ele Ele é meio psicopata, né? O único jeito de ver a nele é com a dignidade. Será que vou conseguir concentrar o espírito? Cacarô, não pense que se agregou só porque destruiu a lua deste planeta. Eu vou te mostrar! Mas o que está dizendo? Não se faça de bom. Cacarô, você sabe muito bem que tem o poder de se transformar num momento em que vê a lua cheia. Me transformar? A luz da lua reflete os raios solares. Quando esses raios são refletidos pela lua, produzem ondas de energia chamadas flutas. No momento em que a lua cheia aparece, as ondas flutas ultrapassam uma quantidade de 17 milhões de cenas. Mas o que ele se atrapalha? Quando os olhos recebem mais de 17 milhões de ondas flutas transmitidas pela lua, há uma reação na calma que começa a transformação. Eu acho legal que só agora ele sabe disso, né? A capacidade de criar uma lua cheia artificial para ultrapassar os 17 milhões de ondas flutas. Nunca conseguirá escapar. Não importa que tenha destruído a lua. Basta misturar o oxigênio desse planeta com essa pequena bola de energia. Não, não importa que tenha destruído. Aplausos Coitado, mano. Pior que ele não sabe, né? Por que eu sinto que não vai dar certo? Ah, é verdade. Eu tava aqui me pensando, tipo, mano, mas o Goku também vai se transformar, mas por causa da cauda, é verdade. Não pode ser, não pode ser. Mas é que tá, se não cortar a cauda dele enquanto ele tá transformado, não é uma oportunidade boa? Caraca. Vai transformar com roupa e tudo? Ah, deve ser uma roupa personalizada, não é verdade. Caraca, velho. Te falar que dá um belo jogo isso, hein? Enfrenta o Vegeta humano e depois enfrenta o Vegeta macacão. Dá um belo jogo isso. Moda história e tal. Mano, é que eu não lembro lá atrás quem é que tava junto. Eu acho que o Kuririn tava. O que eu acho que vai acontecer? O Kuririn vai voltar, porque ele sentiu. Coisa que o Gohan acho que não consegue ainda, né? Ele vai falar assim, Gohan, volta pra casa que eu vou voltar lá pra luta. O Kuririn tem a informação que se cortar o rabo, talvez a transformação dele se desfaça. Ele tem essa informação. Ah, ou ele pode destruir a lua postiça, que é uma energia, uma bola de energia. Mas eu acho que assim, pelo Goku não saber, nem que ele conseguia se transformar porque ele perde a consciência, eu acho que ele não sabe de nada. Então quem sabe é o Kuririn, que ele já viu acontecer. Então assim, quem tem que passar essa informação, tipo, o Goku faz isso ou faz isso, é o Kuririn. Então eu acho que ele vai voltar e ele vai passar essas informações pro Goku. Eu só espero que ele não morra no meio do caminho, igual o meme faz, né? Mas, mano, episódio bom, episódio bom. Gostei da luta, assim, bem, 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 bem desenhada. Eu vaguejei muito agora, vocês perceberam, né? Bem desenhada, bem fluida. Teve um momento só que eu fiquei tipo, mano, o que que tá acontecendo? Mas, é porque assim, eu sou um pouco crítico nessas lutas que só fica assim, fica um monte de raio acontecendo e eu não sei o que tá acontecendo. Eu fico meio tipo, mano, eu quero ver o que tá acontecendo. Eu sei que deve ser uma batalha muito rápida, mas, poxa, eles podiam desenhar. Aí não foi o caso, foi bem desenhado. Só teve um momento que, tipo, realmente teve um... Mas foi bem rápido e eu fiquei, tipo, só com um pontinho de interrogação. Tipo, o que que aconteceu? Mas aí depois eu vi o Vegeta agoniando de dor e eu falei, ah, tá, beleza. Então o Goku batendo o Vegeta. Mas foi só isso. Episódio bom, gostei. Espero que o próximo esteja no mesmo nível. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.